Solo vs Squad, vai chegar uma parceria aqui no Free Fire e tem essa novidade aí na partida. Aqui quem tá falando é o Final Gamer, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Olha lá, o cidadão lá já tomou muito dano e o mano tá me ajudando aqui, o squad todinho aqui tentando levar o chefão ali, o bichão lá com a tesourona dele, é o outro nas costas ali, calma aí. Agora aqui ó, a gente vai jogar em dupla, eu e ele contra vocês. Olha lá, um já foi, ativou a Sonya, vá puxar o cidadão aqui, né? É mais Solo vs Squad, é dupla vs Squad vs Sonya, ora vai o U de Vida, que isso? E o bicho vindo? Calma aí rapaz, nós é dupla, calma aí, deixa eu ir lá o que... Que isso, hein? Que amo com o U de Vida ali, e tá me trajando, o mano quase chegou rodando, calma aí parceiro, que nós é dupla, nós é parceiro, cidadão, beleza, foi uma kill ali, bora movimentando por aqui, pegar uma posição boa pra conseguir eliminar os mano ali, já foi finalizado o outro, por isso que tinham salvado, mas beleza, agora ele tá comigo de novo, olha o outro bem ali ó, só no pontinho pra dar capa, beleza, teleportamos aqui que o bicho tava vindo, o negócio tava ficando doido, deixa ele focar nos outros mano lá, olha o outro ali no chão, killzinha pra papar, beleza, é bom demais. Eu acho que esse squad falta só aquele que tá ali, hein? Olha lá, a mira ficando vermelhinha, vai pro chão você aí cidadão, tá pensando o que, você vai ficar aqui a partida toda, e eu não vou conseguir te derrubar parceiro, não é assim que funcionam as coisas não, agora eu contei a você parceiro, nossa amizade acabou, nossa dupla aí, encerra, encerramos aí, beleza, olha lá, ó, se só capa no cidadão e ele vai pulando de volta, ele vai derrubando as coisas insana aqui ó, uma minha melhor aqui, a mão x insana, beleza, bora lá, eliminar ele, já era parceiro, você me ajudou, mas eu tive que fazer isso com você, foi mal aí pelo outro, já é só o parceiro, o teu partido a gente se encontra, olha lá, pegamos a grossa x aqui, agora bora lá, agora é só ver esse squad de novo, o mano parou bem aqui, vem cá parceiro Santino, Santino insano, olha aqui a estratégia, agora eu viro pra cá nas suas costas parceiro, calmerrou um pouquinho, mas vai pro chão, que isso hein, insanamente insano, então rumo ao mestre, aqui no Free Fire, olha lá, tinha seringa, agora peguei essa seringa, não, a gente já tem seringa, né, beleza, então bora tirar dos amiguinhos dele, então a gente tá rumo ao mestre aqui, de uma quatro, quase chegando no mestre ali, beleza, deixe nos comentários, comente aí, se você confia no mestre aqui no Solo vs Squad, só comente aí sim ou não, beleza, olha lá o cidadão, bora lá, vai pro chão você aí, beleza, olha lá, o outro, vamos chegando, que aqui é um squad também, aqui é um squad insano, aquele ali, tá, tá, é que ele joga bem esse movimento, olha lá, vai botando gelo, mas ele toma boba, tá vendo, eu tô tomando de todo lado, calma aí galera, beleza, e lá um quitão aqui, o mano tá ruxando, ferrou, ferrou parceiro, vou ter que me chancar aqui, calma aí Santino, bora tentar derrubar um primeiro, um de cada vez, teleportamos, o que é isso, é três, é quatro, é cinco, é o mapa todo aqui, olha a estratégia da granada, joguei granada, joguei granada, tem quem tá aqui dentro, agora eu tenho que sair, vai, pegou em todo mundo, vai, que isso, rapaz, que jogada insana, foi os três ali, praticamente ao mesmo tempo de Mark 10, rapaz, essa foi insana, essa mereceu aí, seu like não mereceu não, vou te falar hein, uma jogada igual essa, nunca tinha feito aqui no Saldo vs Squad, rapaz, já foi o outro de quebra ali, rapaz, se a gente passou por isso, não é possível que a gente não ganhe essa partida né, mas tem gente mais, pegou dois capos, ativou a Sônia, me trancar aqui, que a situação tá difícil, tem a três squad aqui, parece que é o mapa inteiro, os 22 ali, cidadão do mapa, tá aqui com a gente, que não é possível, olha lá, todo lugar que a gente vai, com gelo e tudo, é tomando rajada, beleza, esse daqui já foi, olha o humano, o humano não dá sossego não, parceiro, calma aí, deixa eu lutear aqui, Santinozinho aqui dentro, sei nem porque eu joguei esse Santino aí, vacilando, papá kill também, beleza, chegamos em 10 kills, bora lá, o cidadão, movimentando insanamente, sano, vai fazer um acordo, se a gente conseguir sair dessa situação, você se inscreva no canal, beleza, olha lá o cidadão vindo, bora lá, deixa eu se trancar aqui, essa situação tá difícil, de novo, temos granada aqui, mas tem que me curar, o humano tá onde, parceiro, em cima, não parceiro, você é um miranha, porque, mas não foi, mas aquela jogada das granadas, foi insana, agora vem ver a gente jogando com o Santino, teleportando pra todo lado, nesse vídeo tá na sua tela, não perca tempo, clica aí, fui.